Olá, meu nome é Geraldo Afonso, você já deve ter assistido algum vídeo meu por aí. E olha só, já pensou a sua marca, o seu negócio, a sua empresa aparecer para mais de 50 milhões de pessoas? É incrível, né? Então, eu estou te dando essa oportunidade agora, nesse momento, através do meu canal do YouTube Viver na América, onde nós temos 50 milhões de visualizações e mais de 5 milhões mensais. Então, se você quer ter a oportunidade de aparecer o seu negócio para essas pessoas e muito mais, trazer mais visibilidade, mais credibilidade, fortalecer a sua marca, trazer mais clientes e, consequentemente, mais dinheiro para o seu bolso, quer fazer um anúncio comigo? Quer trazer a sua marca para aparecer no meu canal, no meu conteúdo, com a minha imagem? Está passando o telefone aqui, só entrar em contato com a minha equipe que eles vão te dar todos os detalhes de como nós podemos começar. Eu estou super ansioso para trabalhar junto com você e para fortalecer o seu negócio, para aparecer para milhões de pessoas dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo todo. Então, chamo aqui que nós vamos começar a trabalhar junto. Estúdio Digital. Websites, aplicativos, mídias sociais, personalizadas e tudo o que você precisa para fazer a sua marca aparecer mais. Estúdio Digital. A sua agência no sul da Flórida. Informações. Acesse estudiodigital.com. Acesse estudios. 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 A CIDADE NO BRASIL